Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Como sempre, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade. Finalmente, peço-lhes para colocarem comentários, para suscitarem o debate, para que a luz surja deste debate. Começaremos, inevitavelmente, por falar da guerra na Ucrânia. Isto porque assistimos, esta semana, a grandes manobras em torno da guerra na Ucrânia. Foi a ida de Zelensky a Washington, foi a ida de Mevdev a Pequim e foi a ida de Putin à Bielorússia em conversações com Lukashenko. Podíamos pensar que há aqui um desejo de paz, grandes movimentações em torno da paz. Não parece que haja grande vontade de paz por parte dos protagonistas desta guerra. O que há é medo e, infelizmente, ou felizmente, há maus que vêm por bem, o medo é que o está a levar a estas grandes manobras. E medo de quê? Neste momento, os Estados Unidos vêm aproximar-se um novo congresso, que iniciará funções a partir de janeiro. E este novo congresso tem maioria republicana. A maioria republicana é profundamente ligada a Trump. E aquilo que se espera é uma diminuição da ajuda à Ucrânia de Zelensky. Por outro lado, aproximam-se também eleições nos Estados Unidos. A popularidade de Biden está em baixa e Biden precisa de relançar, se não a sua candidatura. Não será muito natural que ele se recandidate, apesar dele já ter dito que poderia recandidatar-se. Mas precisa de relançar uma candidatura democrática. E face ao descontentamento da população americana com a guerra, aos gastos enormíssimos dos Estados Unidos da América com a guerra, pois Biden poderá não só não se candidatar, mas até perder uma eleição para os republicanos. Ora, tudo isto, conjugado com inflação e com ameaças de uma recessão nos Estados Unidos, que tornaria necessários recursos para a economia americana, e não que fossem drenados os recursos para a Ucrânia. Tudo isso são medos que levam a que Washington esteja a pressionar Zelensky para um acordo. Por outro lado, Zelensky também sabe do perigo que é o novo Congresso. Zelensky também sabe do perigo que é o mês de janeiro para a Ucrânia. O mês de janeiro permitirá que as forças russas, com 300 mil homens novos, que já tiveram algum treino durante estes meses, e com os blindados, com as lagartas dos blindados, poderem facilmente circular no solo gelado da Ucrânia, pois Zelensky tem muito medo que esta nova invasão das forças russas provoque o colapso das forças ucranianas. Finalmente, o Zelensky tem muito medo de um êxodo geral da população ucraniana. A população ucraniana está a sofrer horrivelmente. O inverno na Ucrânia não tem sido muito mau, pelo contrário, tem sido relativamente benévolo, mas certamente que não irá ser sempre assim. Certamente que as temperaturas irão baixar em janeiro, e aí, face à total ausência de aquecimento, depois desenha-se uma imigração enorme da população ucraniana para o estrangeiro. E isso é um outro receio também das nações europeias, que estão a braços com uma crise enorme, com uma recessão generalizada, com uma subida de preços motivada pela guerra, como já há muitos anos, muitos, muitos anos não existia na Europa, e com a queda de popularidade da generalidade dos governos europeus, como se viu agora com a vitória da extrema-direita na Itália, e com uma vitória também da direita que se posiciona em Espanha e noutros países europeus. Por outro lado, a própria crise energética está a afetar gravemente a Europa, ao ponto da Polónia, sempre na linha da frente contra a Rússia, acabou agora de fazer um contrato de fornecimento de gás e petróleo para 2023 com a Rússia, contra aquilo que têm dito ao longo deste tempo. Os próprios países bálticos, a Letónia, a Lituânia e a Estónia, que têm estado sempre na linha da frente, no incentivo à guerra, pois eles próprios têm vindo a moderar o seu discurso e têm aumentado a colaboração económica com a Rússia. Tudo isso são contradições que estão a influenciar as negociações. Por outro lado, a própria Rússia, como reconheceu Putin, afinal de contas, não se mostrou tão forte como aparentemente ela era. confesso que me enganei sobre a capacidade militar da Rússia. Afinal de contas, a Rússia tem um exército relativamente desorganizado, um exército com um equipamento em grande parte antiquado, e isso levou a um impasso nesta guerra e algumas derrotas significativas de Putin. No entanto, aquilo que todos temem também é o grande medo, é de uma escalada de guerra que possa levar a um conflito nuclear. aquilo que nós assistimos agora é a um empréstimo de 2 mil milhões de dólares dos Estados Unidos para a Ucrânia e ao envio de mísseis Patriot também para a Ucrânia. Ora, isso vai fazer escalar a guerra inevitavelmente, porque se os mísseis Patriot não terão tanto efeito como se julga relativamente aos drones, porque os mísseis Patriot, além de serem muito difíceis de manoeuvrar, além dos disparos dos mísseis Patriot serem muito caros, têm um problema, é que dificilmente conseguem combater os drones que voam a muito baixa altitude e têm pequenas dimensões. Mas, aquilo que se anuncia com a ida dos mísseis Patriot para a Ucrânia, a Rússia já disse o que é que faria. Vai avançar com os mísseis avant-garde que são ultrassónicos, isto é, tem uma velocidade 27 vezes a velocidade do som, cerca de 30 mil quilómetros por hora. Ora, sendo assim, não há mísseis Patriot que os consigam neutralizar, porque os mísseis Patriot têm uma velocidade de cerca de 6 mil e 500 quilómetros por hora. Portanto, aquilo que se anuncia é uma escalada, além de poder ter anunciado a possibilidade do uso do mísseis Sarmat, também um mísseis, um mísseis mais destrutivo construído pela Rússia e que levaria à aproximação de um conflito nuclear. Todos têm medo disso e é por isso que estas manobras estão a ser levadas a cabo de visitas aos países mais importantes neste espetáculo, infelizmente, terrível da guerra. E aquilo que se nos afigura é que nós iremos entrar num período de nem guerra nem paz. Talvez a solução seja algo parecido com aquilo que sucede na Coreia, em que o status quo não foi reconhecido por nenhuma das partes, mas também não há a guerra declarada. Esperamos que pelo menos esta situação se alcance para que o povo ucraniano deixe de sofrer. Mudamos agora para o Brasil. A proximidade de Lula da Silva já fez mudar muito a política internacional relativamente ao Brasil. Anuncia-se um empréstimo gigantesco do Banco Mundial para combater a desflorestação da Amazónia porque o Banco Mundial confia em Lula para combater a desflorestação da Amazónia que é essencial para a descarbonização do planeta. com a proximidade da tomada de posse de Lula com o fim de toda a loucura bolsonarista que tentou impedir não só a eleição mas depois agora que está a tentar impedir ainda mas já numa fase de completa deserção pois essa clique bolsonarista está a terminar a sua atividade e Lula irá tomar posse a 1 de Janeiro e irá fazer com que o Brasil entre numa nova vida reconhecida pela comunidade internacional. Falamos finalmente de Portugal. Portugal que vê neste período de Natal uma inflação galopante nos produtos alimentares uma inflação que é justificada essencialmente pelo oportunismo das cadeias de distribuição eventualmente das cadeias de produção mas sobretudo das cadeias de distribuição. Soubemos esta semana que os supermercados colocam nas prateleiras um preço dos bens e depois quando é para registar esse preço o preço registado nas máquinas registadoras é muito diferente daquele que estava nas prateleiras. Os supermercados os hipermercados sobretudo são um grande entrave temos-o dito aqui repetido são um grande entrave à economia deste país. Há que ter mão na grande distribuição repare-se que os preços dos produtos alimentares aumentaram na maior parte dos casos 40 ou mais de 40% e esse aumento não é justificado de modo nenhum pelo aumento do custo de produção nem pelo aumento do custo dos transportes e da energia e muito menos pelo aumento da massa salarial que não foi aumentada e que também não será aumentada no próximo ano. Aquilo que se verifica é um oportunismo da grande distribuição face às necessidades e ao momento que o país atravessa que o mundo atravessa e enriquecer à custa do sofrimento da miséria do povo. Há que como digo como repito portesmo a este autêntico assalto à economia nacional por parte da grande distribuição. E com este termino despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura pedindo-lhes que partilhem que subscrevam o canal da Rádio Transforma que é muito importante para este projeto de Cultura e Liberdade e que comentem porque através dos vossos comentários através do confronto de ideias pois este projeto alcançará os seus objetivos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL